Finalmente! Nossa, gente, eu nem acredito. Tô trabalhando aqui desde pequena, né? Aí, gente, eu sou sincera. Comecei com o vovô Raul. Você nasceu antes, né? Yeah! Já acordei cedo pra brincar com as crianças de casa. Já trabalhei com o patrão e aprendo com ele até hoje. A hoje não tem dinheiro. Ah, tchau! Já fiz até algumas novelas. É mesmo! Mais palmas pra ela! Mas agora, até que enfim, eu vou ter um programa só mesmo. Sabe o que é isso? Agora eu sou oficialmente a mais nova apresentadora da SBT. A Perfection! E todo sábado a gente vai se encontrar aqui. Num programa que é a minha cara. Ela cresceu no SBT. E finalmente vai ter um programa só dela. Dia 16, 2h15 da tarde estreia o programa da Maísa.